Afinal de contas, será que você conhece Nicole Wallace, a Noah de Minha Culpa, que tá bombando aí na Prime Video, na vida real? Se não, não fica preocupado com isso, porque é justamente isso que eu vou te contar. Um pouco mais da atriz no nosso vídeo de hoje. Segredos, curiosidades, quantos anos tem, quem é o seu namorado e se tem algum namorado na vida real. Mas isso, claro, que eu só te conto depois da vinheta. Então, não desgruda daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de Minha Culpa e de outros projetos futuros da Prime Video, fechou? Em décimo segundo, pessoal, a gente começa aqui revelando que a Nicole atualmente tem 21 aninhos de idade. Isso porque, galera, a Nicole nasceu no dia 22 de março de 2002. Ou seja, ainda é bastante novinha aí por si, ainda não tem nem 25 aninhos de idade. Já o décimo primeiro fato da atriz, pessoal, é que ela é espanhola. Haja vista que ela nasceu em Madrid, na Espanha. O décimo fato é que o nome completo dela é Nicole Wallace Del Barrio. Será que só eu lembrei da Maria do Bairro lá, né, com esse nome dela? Nicole Wallace Del Barrio. Será que ela é parente da Maria do Bairro? Brincadeiras à parte, pessoal, o nono fato é que ela não é filha única. Ela tem uma irmã mais velha. O oitavo fato é que ela começou a atuar com 15 aninhos de idade. Abre aspas. Comecei a trabalhar muito cedo. Assinei meu primeiro contrato aos 15 anos. E aos 16 já estava filmando a série Scam, que acaba de lançar sua quarta temporada. Sempre tive muito claro que não ia desistir por nada no mundo. Fecha aspas. E é isso aí, galera. Quando você tem um sonho, você não pode desistir independentemente das dificuldades. Você tem que seguir em frente até você conseguir realizar o seu sonho, com certeza. O sétimo fato agora é que um lugar chamado Notting High. Notting High. Caramba, o meu inglês é péssimo, tá? Desculpa, galera. E simplesmente amor. São os romances favoritos da Nicole no cinema. Já a sexta curiosidade, aproveitando que a gente começou a falar de cinema. É que os filmes favoritos dela são... Billy Elliot e Harry Potter por si a faga completa, pessoal. Em quinto lugar, pra você que se pergunta como está o coração dela aí. E se você se pergunta isso, é porque você não assistiu o meu vídeo aqui, né? Do Com Quem Namora o Elenco de Minha Culpa. Então assista que o vídeo tá aqui nos cards, puxando a sua orelha. É o fato de que a Nicole namora com o Miguel, conforme vocês podem ver aí na tela. Algumas fotos dela aí com o seu namorado por si. O quarto fato agora é que o livro favorito dela é Mulheres que Correm com os Lobos. Já a sua cantora favorita em terceiro, revelando pra vocês, é a Ariana Grande. Sim, aquela mesmo que fez o Sam e Cat lá da Nickelodeon de sucesso. Eu acredito que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui deve ter assistido essa série de sucesso aí da Nickelodeon. Que até passou no SBT. Segundo fato é que além de atriz, a Nicole também é cantora na vida real. E em primeiro, pra fechar agora uma curiosidade bastante inusitada. É que durante uma entrevista pessoal, a Nicole declarou que as cenas mais 18 que ela fez aí em Minha Culpa foram as cenas mais fáceis que ela gravou no filme todo. E que ela, nananina não, não se sentiu desconfortável em nenhum momento gravando essas cenas mais 18 aí para Minha Culpa. Tá aí uma curiosidade bastante interessante, né senhoras e senhores. Abre aspas. Fecha aspas. Ou seja, senhoras e senhores, essa daqui me pegou completamente de surpresa. Eu confesso pra vocês que eu tipo, achava que essas seriam as cenas que ela e outros atores achariam mais difíceis de gravar. Porque são cenas assim de intimidade entre duas pessoas. Mas, conforme ela disse, então se ela disse, tá dito pra ela, foram as cenas assim mais fáceis que ela gravou do filme todo aí. Por ser algo natural de acordo com o que ela declarou. Então senhoras e senhores, essas foram um total de 12 coisas, segredos, curiosidades que eu te revelei aqui hoje no nosso vídeo de Nicole Wallace. E se você gostou de saber, de conhecer um pouquinho mais da atriz, eu já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like. E também para que não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de Minha Culpa e de outros projetos da Prime Video de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.